A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 19 a 21 Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se e não podiam chegar perto dele por causa da multidão Então anunciaram a Jesus Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver Jesus respondeu Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática Caríssimo irmão, caríssima irmã Chamar-nos de irmãos e irmãs Estabelecer parentesco, proximidade, laços entre as pessoas Coisas fundamentais entre nós Existem laços nascidos do sangue Laços de família E nós damos tanto valor a eles E veio Jesus E anuncia laços muito mais profundos Aqueles com os quais a Virgem Maria é escolhida por Deus Ouvindo a palavra e colocando-a em prática Foi exatamente a pessoa escolhida para ser a mãe do Salvador O Senhor não despreza os laços humanos Mas antepõe a esses laços humanos Os laços da fé Da verdadeira fraternidade Da família Que nos permite então Dizer Você é meu irmão Você é minha irmã Palavra de vida eterna O Senhor não despreza os laços do Senhor Legenda Adriana Zanotto